Fala pessoal, meu nome é Yuri e direto ao assunto vou falar o que penso sobre a chegada da tecnologia 5G, a espionagem da China, as armas do futuro, que vão usar tecnologia 5G e o que você tem a ver com tudo isso. A tecnologia 5G vai revolucionar o sistema de comunicação entre os governos, as empresas e as pessoas comuns, sem relevância nenhuma, tipo eu. Até as tribos indígenas mais distante de qualquer realidade urbana receberão banda larga e o governo saberá o que os índios falam até enquanto dormem. Por outro lado, isso parece legal, porque pode ser que eu ganhe mais inscritos no meu canal do YouTube. A internet 5G vai nos permitir fazer a mesma coisa que fazemos, só que mais rápido e melhor. Será muito útil também para quem joga videogame. Os jogos online prometem ser quase instantâneos e sem falhas. As videochamadas devem se tornar mais claras e menos irregulares, podendo substituir as reuniões olho no olho, que além de chatas, tomam o tempo de todo mundo. A internet 5G é muito mais eficiente em lidar simultaneamente com milhares de dispositivos de celulares, ascensores de equipamentos, câmeras de vídeo e iluminação urbana inteligente. Mas não pense que será assim molezinha. Você vai precisar de um aparelho novo, então para isso prepare a carteira. Agora que já falei um pouco sobre o 5G, vou falar da espionagem da China. Todo mundo sabe que inúmeros parques industriais foram desativados em vários países e que a fabricação de componentes e tudo o que se fabricava antes em certos países foi transferida para a China, inclusive o parque industrial brasileiro e o dos Estados Unidos. A minha pergunta é bem simples. Se são os chineses que fabricam a maior parte de todos os componentes eletrônicos do mundo, quem garante que eles não implantam sistemas ocultos de espionagem que os aparelhos eletroeletrônicos fabricam? Você garante? Eu não garanto. E isso tem tudo a ver com a espionagem da China e com as armas de tecnologia 5G que serão usadas pelos governos para controlar ou dispersar multidões. Enquanto isso, autoridades reguladoras de todo o mundo têm realizado leilões de faixas de espectro para empresas de telecomunicações que estão testando com fabricantes de celulares os novos serviços. É melhor você pensar antes de fazer ou falar qualquer coisa. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu um dispositivo de controle de multidões não letal chamado Sistema de Negação Ativa, que utiliza a mesma tecnologia 5G da internet que usaremos no dia a dia. É tipo um raio invisível na mesma frequência 5G. Qualquer um que for alvo desse raio invisível sentirá que a pele está queimando a muitos graus. A sensação de queimação para quando o raio 5G é interrompido. Essas armas dos Estados Unidos que dependem da capacidade desta tecnologia eletromagnética para induzir sensações desagradáveis de queimação na pele como uma forma de controle de multidões estão sendo implementadas. O que eu penso é que se o governo Bolsonaro trouxer essa tecnologia para o Brasil é bem certo que o movimento MST ou qualquer movimento grevista seja dispersado sem que haja necessidade de mobilizar tropas militares para conter a multidão enfurecida. Bastará uma emissão de raio 5G invisível para todo mundo se mandar se não quiser ter a sensação de o corpo pegar fogo. Será também mais fácil obter informações dos inimigos capturados. Basta apontar o raio 5G, fazer a pergunta e obter a resposta. O mais legal é que, segundo consta, nenhum tipo de lesão é causada no físico do indivíduo. Parece apenas que lhe restarão memórias muito desagradáveis. Outra coisa interessante sobre a tão esperada internet 5G é que pesquisas demonstraram que a exposição a curto prazo a onda 5G afeta as membranas celulares humanas e pode até resultar na proliferação de bactérias resistentes a múltiplas drogas. Por exemplo, o vírus de uma gripe que já tenha sido controlado pode se tornar resistente a antibióticos. E aí teremos uma nova epidemia de gripe, tipo a gripe espanhola que matou metade da população mundial. Acredite ou não, a pele, o maior órgão do corpo humano responde a sinais da tecnologia 5G, como se fosse uma antena o que pode levar os seres humanos a sentirem dores físicas sem motivo aparente. Debra Lee Davis, diretora fundadora do Conselho de Estudos Ambientais e Toxicologia do Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, Academia Nacional de Ciências, diretora fundadora do Centro de Ecologia Ambiental da Universidade de Pittsburgh, o Cancer Institute diz, abre aspas, Eu amo meus aparelhos tanto quanto qualquer outra pessoa, mas não quero a saúde de meus netos em risco. Eu não quero colocá-los em perigo. Agora sabemos que a pele, nosso maior órgão, responde a 5G, e na verdade nossos dutos de suor podem atuar como antenas que podem receber sinais. O 5G não foi testado quanto à segurança. O fato de poder interagir com nossos dutos de suor pode ter um significado muito mais profundo para a nossa saúde e bem-estar geral. A ideia de que vamos saturar este país com uma rede que nunca foi testada é aterradora. Precisamos avaliar essas coisas antes de lançarmos a tecnologia. Não importa o quanto seja atraente para nós termos downloads mais rápidos de videogames ou realidade virtual. A questão que temos de nos perguntar é que vale a pena pôr em perigo a saúde dos nossos filhos? Fecha aspas. Estima-se que a tecnologia 5G unirá mais de 50 bilhões de dispositivos como parte da internet das coisas e que essas ondas interagem diretamente com a pele humana, especificamente nas glândulas sudoríparas. Isso pode significar que o governo vai saber até quando você transpira. O fato, meus caros brasileiros e caras brasileiras, é que a vida como você a conhece mudará em breve e pode apostar que para pior. A regra é, pense antes de falar e fale somente depois de pensar. Ou, como disse o poeta, o silêncio é a melhor de todas as palavras. Inscreva-se no canal, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.